Pessoal, de tempos em tempos volta a polêmica em torno do aeroporto Carlos Prats e o seu funcionamento ali. Isso não é de hoje. Eu quando fui vereador em Belo Horizonte, há décadas atrás, já existia um movimento inclusive chamado Muda Aeroporto. Na ocasião foram feitas mudanças no que diz respeito à segurança e também um campo de futebol, uma área de cooper e outras de lazer para a comunidade local. Agora nós tivemos dois acidentes recentes no bairro Caixara, o que leva novamente à rediscussão sobre o papel daquele aeroporto ali. Muita gente defendendo que o aeroporto se mude, outros acham que não, mas enfim, alguma coisa tinha de ser feita, porque é óbvio que cair avião assim não é algo natural. Então eu preciso ver os fatores de segurança, olhar isso com a ANAC, que é aviação civil, olhar com a infra-aero. Bem, eu conversei com o procurador da república aqui de Minas Gerais e Belo Horizonte. O doutor Fernando Almeida Martins. E ele inclusive está solicitando uma audiência pública que participe a ANAC, a Infraero e evidentemente a população do bairro Caixara, do bairro Carlos Prats e adjacências. Então eu estou apresentando na Câmara Federal para ser aprovado semana que vem um requerimento nesse sentido. Vamos ver se a gente une forças. O Ministério Público, junto com a população da região, a Câmara Federal, vou chamar também a Câmara de Vereadores e Assembleia das Latílias, para a gente ter uma solução que seja mais duradoura. Que não pode de tempos em tempos discutir o papel do aeroporto, porque pessoas morrem e acidentes acontecem. Então eu vou comunicar isso à população da data que faremos essa audiência pública, fortalecendo aí o papel que o Ministério Público já está desempenhando. Muito obrigado.